Então vamos ao relato Deixa eu ver aqui Na Mata com o Diabo O Youtube notificou? Será? Galera? Normal? Vamos lá Posso começar? Boa leitura amor Obrigada Tá certo aqui Depois você traz a aguinha Deixa eu puxar pra cá Vamos lá No ano de 2018 Espera aí, é um relato do futuro No ano de 2018 Mas já posso ler isso aqui No ano de 2018 Já terão se passado 20 anos do ocorrido Resolvi escrever E divulgar o caso Eu vou começar a ler do começo Bom, os nomes já foram mudados O nome dele aqui é Gabriel Logan Então tá No ano de 2018 Ai meu Deus Olha meu marido Gente, ele trouxe aguinha E ele trouxe uma bolachinha especial de chocolate Chocolate aqui Bolachinha suíça De chocolate com caramelo Que é uma delícia isso aqui Tá? Só pra vocês ficarem com vontade Aí ó Pegou lá na promoção do mercado Então vamos deixar aqui pra depois Pra adoçar a goela Deixa eu tomar uma golinha de água Já que veio Ah, pronto No ano de 2018 Já terão se passado 20 anos do ocorrido Resolvi escrever e divulgar o caso agora A despeito de nossas ideias iniciais De não falar sobre o ocorrido Até que tivéssemos certeza do que se tratava Por ser algo no mínimo misterioso Que mexeu conosco Nós nunca nos demos por satisfeitos Com as conclusões que tivemos Há inclusive um relato bônus Contado ainda no mês de setembro de 2017 Se não me engano Que descreve caso inicialmente semelhante ao nosso Gostaria de saber mais das pessoas que ouvirem este Pra tanto, lerei as futuras postagens Que forem feitas no YouTube Então ele quer saber de vocês galera Se alguém mais já passou Conhece, sei lá, alguma coisa do tipo Olha que loucura Vamos ver aqui Bom, o relato é sobre caso vivido por uma turma de amigos No interior do Rio Grande do Sul Num município de fronteira com o Uruguai Teve início numa noite e terminou no dia seguinte No gelado julho de 1998 E que até agora carece de explicação conclusiva Quando aconteceu eu tinha 20 anos de idade Meus amigos que vivenciaram o ocorrido Tinham entre 18 e 22 anos naquele momento Vou descrever sucintamente o município O terreno e os locais nos quais se passaram os fatos Para dar alguma ideia aos ouvintes O município em que vivíamos tem um centro urbano relativamente pequeno Quando comparado à extensão da área rural Que é enorme As principais atividades econômicas São o setor primário e terciário Há um lago artificial muito visitado Tanto no verão quanto no inverno As pessoas se reúnem em partes das margens e da taipa Que fica a alguns poucos milhares de metros do local do primeiro contato A pé pelos trilhos e mato A distância é reduzida para uns 1500 metros Então a pé pelos trilhos e mato A distância é reduzida para uns 1500 metros Esse lago é considerado integrante da área urbana do município Mas na prática a parte norte já está no limite O lago todo é rodeado por resquícios de mata nativa Na qual nós andávamos com frequência O norte e noroeste do lago Um quilômetro aproximadamente Há um bolsão de mata nativa Que cobre uma área quase do tamanho da área do centro urbano da cidade Terreno muito acidentado Cheio de elevações e de dificuldades para percorrer O que sempre nos atraía para lá Andávamos nesses lugares Fazíamos rapel E por vezes passávamos as noites lá Andando como bichos Observando e apreciando a tranquilidade Que só esses lugares podem nos dar Meu amigo Agnello Ai eu tinha um amigo chamado Agnello Meu amigo Agnello Ou Anhelo né Meu amigo Agnello Trabalhava numa quadra de futebol society Era assim que chamavam o que é jogado dentro de um salão Mas não sobre piso de parquê É assim que fala? Laminado E sim sobre grama sintética Naquela cidade pequena Até onde lembro Foi a primeira do tipo a ser instalada E fazia muito sucesso Especialmente pelo nosso inverno rigoroso E nos meses chuvosos Mas no verão No auge Chegava a ter jogos agendados Até para as 3 da manhã Tinha vestiário com chuveiros elétricos Bar, churrasqueira Numa parte elevada Junto com uma mesa grande E bancos Para que os times se juntassem Após os jogos Lembro que nos primeiros anos Foi um sucesso grande Com muito movimento A quadra foi construída dentro de um armazém Um depósito De uma antiga transportadora Esse armazém tem uns 50 metros de comprimento Por aproximadamente 21 metros de largura As paredes tem quase 6 metros de altura E o teto todo em lata Em formato de tonel deitado E cortado longitudinalmente Deve ter uns 10 ou 12 metros na parte mais alta Há ventilações em toda a volta Com uma abertura de aproximadamente Meio metro de altura Entre o final das paredes laterais E o início da lata Aberturas essas Que se estendem ao longo das duas laterais do prédio Esse prédio tem do lado esquerdo De quem o vê de frente Uma longa passagem Que dá acesso a veículos Que transportam produtos Para um curtume Que fica bem ao fundo A uns 70 metros da entrada A qual é fechada por um portão Não havendo acessos durante a noite Nem aos finais de semana Quando ficava solto Um cão de guarda Um fila brasileiro Um cão grande Pesado Forte E muito valente É o Hulk É que meu irmão tem Acho que é um É um desse Meu irmão tem um desse Bom Quem conhece sabe o quão são corajosos e confiáveis Bom Rente a quadra de futebol Desse mesmo lado A pasto Mas não Mas não muito alto Atrás Há edificações abandonadas E cheias de entulho E sucata Coisas que pertenciam A transportadora Já fechada Há muitos anos No lado direito Há pasto Que na época Estava ressecado Pelo frio E pela geada Esse pasto Se estende Paralelamente Quase até o fim Do prédio Quando começa Já um mato alto O qual Por sua vez Encontra limite Em um córrego Além Há trilhos Que serpenteiam Por entre morros Costeando-os Desde a estação ferroviária Até a saída Do centro urbano Da cidade Mas não é de futebol Que vou falar aqui Ou do município E nem mesmo Sobre nós A turma De bichos do mato E sim Sobre um fato Que ocorreu conosco E que nos fez E sempre fará Com que vejamos O quão pouco Sabemos Sobre nosso próprio mundo O contato Nas noites De sexta-feira Como de costume Nos reuníamos Na quadra De futebol Para assistir Programas De tv a cabo Naquela época Não era tão comum Encontrar uma E ir para ver Filmes De sua programação Ou alguém Arrumava Um videocassete Bicho Bicho Que talvez Quase ninguém Ah O videocassete É um bicho Que talvez Quase ninguém Mais conheça Galerinha Nova Não sei Se chegou A estar de frente A frente Com um videocassete Bom Ou alguém Arrumava um videocassete Locávamos Algum filme E pronto Sessão de cinema A televisão Era enorme Muito convidativa Para assistir Essa televisão Ficava sobre Uma pequena Plataforma Artesanal De madeira Instalada Diretamente Na parede Que faz fronteira Com o acesso Ao curtume A uns Dois metros De altura Também Tínhamos A nossa disposição Dois sofás Lá dentro Que colocavamos Na frente Da televisão Pegávamos Uma mesa De plástico Para colocar As coisas Pipocas No inverno Era mais fácil Ficar lá Na quadra De futebol Pois os jogos Não passavam Da meia noite Numa gelada Sexta-feira De julho De 1998 Compramos Pipocas Locamos O filme Stalingrado O de 1993 E passado Um pouco Das dez Da noite Fomos para a quadra A noite Estava boa E fria Com uma Temperatura Menos Dois Graus Quando saí De casa Todos morávamos A menos De cem metros Dali Nossa Menos Dois Estávamos Em cinco Nesse horário Já havia Um deserto Gelado Na rua Lembro Que chegamos Ficamos De conversa Depois instalamos E testamos O videocassete Enquanto a panela Com as nossas pipocas Era preparada E levada ao fogo Já próximo Das onze horas Prontas Colocamos Num pote E deixamos Na mesa Agnello Pegou duas cervejas No freezer Do bar Kaiser Bock Boas para um inverno E eu peguei Os cinco copos O abridor De garrafas Começou Seu trabalho E ouvimos Um ronco Profundo E gutural Era o cão De guarda Do curtume Rosnado Sério Mesmo Tenho Bastante Experiência Com cães E sei Quando é Medo Quando querem Pegar um Bicho E quando Há uma Ameaça Real Um instante Depois Ouvimos Um barulho De algo Caindo no pasto Rente a parede Bem próximo Da área Atrás Da televisão Era grande Pelo som Que fez Quando o cão Atacou Essa coisa Correu ao longo Da parede Até o fundo Do galpão E o fez Muito rápido Pelo som Das pisadas No pasto Como em saltos Mal piscamos Os olhos E o ser Subiu na parede Novamente Praticamente Ao fundo Do prédio Alcançou o teto E correu Por sobre ele Do lado esquerdo Para o direito Fazendo barulhão Dentro da quadra Em apenas Quatro passos Ou seja Em apenas Quatro passos Aquilo Cruzou O galpão Quatro passos Uma distância Superior A vinte e um Metros Então Saltou no chão Ao lado Da parede direita Da quadra Embrenhando-se No mato Que havia lá Pelos sons Que ouvimos Eu já Eu já tinha Passado por Situações Na qual Senti medo Mas nunca Uma semelhante Quase Fiquei Paralisado Não sei Por que Senti medo Tão intenso Foi um sentimento Realmente ruim Muito ruim Como que primitivo E que todos nós Tivemos ao mesmo tempo O que comentaríamos Após o evento Mas não ficamos Paralisados ali Logo em seguida A queda do ser No mato Peguei minha lanterna E minha pistola E os guris Pegaram o que Tinham à disposição Uma chave inglesa Grande E facas de cozinha Saímos pela Porta da frente A única do prédio E fomos Cuidadosamente Costeando A parede Da frente Em direção A parede direita Ao chegar no canto Espiei Rapidamente Para o fundo Mas não vi nada Liguei a lanterna E fiz novamente Também sem ver Nada no fundo A lanterna Não era boa Era Era o que Indispunha na época Mas não iluminava Direito o mato A despeito da noite Com o céu limpíssimo Estrelado E com uma lua grande Assim Resolvemos Avançar Até próximo A orla Daquele pequeno mato Fazendo uma progressão Muito cuidadosa Em coluna Fui na frente A uns 20 metros Da orla Parei E pedi ao Agnello E o Zimmer Que jogassem Pedras no mato A frente Eu era o primeiro De todos Eu era o primeiro De todos E se visse algo Em nossa direção E se viesse algo Em nossa direção Aparentando qualquer Intenção hostil Seria abatido A distância Pedras voaram Pedras caíram No mato E não houve mais E não houve mais Que o som Das mesmas Na vegetação Jogaram mais E nada Os outros dois Começaram a jogar Pedras Para aumentar O volume Do bombardeio Mas nada Nenhum som Estranho Ou movimentação Secundária Além das que As pedras Causavam Por algumas vezes As sombras Causadas pela luz Da lua Nos assustaram Mas eram apenas Sombras Nada de diferente Ali Depois de várias Pedradas Continuamos Nossa cautelosa Progressão Enquanto nos aproximávamos Da parede verde A tensão Aumentava Ou seja Do mato Do matagaula Pensamentos Sobre o que Teria acontecido Ali E se eu Estava fazendo Certo Em ir até lá Ficavam Num vai E vem Na minha mente Pensava Na possibilidade De algo Dar errado E um dos meus Sair machucado Ou pior O que diria A família Como poderia Explicar A família Além disso E sobretudo Eram meus amigos E sempre confiaram Muito em mim Muito mesmo Uma falha minha E eu mesmo Jamais me recuperaria Do baque Mas mesmo com tudo isso Em mente Continuei o movimento Em direção ao fundo Do terreno Sendo seguido Pelos demais Com muito cuidado E atenção na mata E ao nosso redor Continuávamos Ao chegarmos Na borda Daquele mato Desfez-se A coluna E formou-se A linha Para passarmos Um pente No local Dois A minha esquerda Dois A minha direita E entramos Varri o mato De ponta a ponta Com a lanterna E avançávamos Passava novamente E íamos Um pouco mais A frente Isso não é O ideal Mas era O que tínhamos Naquele momento Lembrem que não estávamos Preparados Para a surpresa Que aquela noite Nos havia reservado Avançávamos Com a sincronia Que se pode ter Naquele lugar Guiados Pela luz Da lanterna Passo a passo Sentidos aguçados Íamos em direção Ao som Do córrego Que finalizava Aquele pedacinho De mata nativa Quando acabou O mato Com o córrego Logo a nossa frente Vimos que não Havia ninguém Ali Além de nós Mesmos Agora baixados E nos comunicando Por fracos Sussurros Começamos a observar O córrego E mais além Os trilhos A luz da lanterna Era praticamente inútil Para examinar Os trilhos E mesmo para o curso Da água Pouco dava Varredura no córrego Nada suspeito Varredura nos trilhos Sombra da luz da lua Na vegetação Do morro Paralelo a eles Ficamos parados Ali por alguns instantes Pensando no que fazer Avaliando as possibilidades De ação E agora Já sentindo o frio Da noite de julho João encontrou Uma pedra Possivelmente Uma das que jogamos Pegou-a Levantou-se Deu um passo atrás E fez um movimento Brusco pra frente Arremessando-a Em direção A uma sombra grande Que havia entre os trilhos E o morro Logo atrás Foi uma pedrada Espetacular Jogou com tanta energia Que eu e o Agnello Precisamos pegar ele Rapidamente Antes que caísse Na água Deu um estouro Forte na madeira Quando acertou O tronco De uma árvore Que ficava Pouco acima Do pé do morro Se acertasse alguém Ou alguma coisa Ó E se não matasse Machucaria muito Mas nada Só outra sombra Dentre tantas Quando já me vinha Na mente A ideia De que a sensação De estar sendo observado Era apenas fruto Daquele medo intenso Que tinha sentido Há poucos minutos Zimmer levanta o braço E aponta em direção Aos trilhos Uns 15 ou 20 metros Mais ao norte Do local da pedrada E fala Com uma voz Quase trêmula Guris Lá Aponto E ligo A lanterna Na direção Que ele indica E Pá Movimento Ficamos observando Fixamente Como se fôssemos Pedras Lá estava Enfim Suavemente Iluminado Pela luz Da lua E agora Retirado De seu total Ocultismo Pela fraca Luz De uma lanterna Estava o que Parecia ser Um homem baixo Com roupas E balaclava Escuras Mas assim Que virou Sua cabeça Na nossa direção Vimos os olhos Brilharem Refletindo A pouca luz Da lanterna Eram grandes E afastados Demais Para ser um homem E olhos De pessoas Não brilham Assim Mesmo quando Iluminados Diretamente Nesse momento Ficou em pé E começou A se deslocar Para longe Em direção Norte Entre os trilhos E o morro Andava Por saltos Não como saltos De um canguru Mas como se Corresse Com passos Muito longos As pernas Eram como as nossas Como saberia As pernas Eram como as nossas Como saberíamos depois Mais longas Era alto Muito alto Muito maior Do que um homem Definitivamente Não era um homem Naquele momento Tivemos de decidir O que fazer Iríamos aguardar O amanhecer Para tentar achar Rastros E investigar Ou iríamos atrás Dele Naquele momento Todos me olham Como que Questionando E novamente Tenho os mesmos Pensamentos Que me ocorriam Há pouco Como ele já havia Desaparecido Nas sombras Decidi que antes De ir Precisaríamos De materiais Adequados Então corremos Para nossas casas Pegamos armas Além da minha Munições Facas próprias Alguma água Uns pães Calçamos Coturnos E botas Quem tinha lanternas Em casa Trouxe Veio uma muito boa Agora Se tivéssemos Ela desde o início Teria sido Tudo mais fácil Bom João também Trouxe Sua pastora alemã A branca Zimmer também Trouxe Uma câmera fotográfica Juruá Um pequeno binóculo Era noite Mas tentaríamos Observar e fotografar Do mesmo jeito E também não sabíamos Que horas Que horas Poderíamos voltar Né Por que uma câmera? Bom Vocês precisam lembrar Que naquela época 1998 Ainda não havíamos Nem mesmo visto Um celular De perto Eram caríssimos E mesmo que tivéssemos Os que existiam Não tinham câmeras Nem mesmo As VGA Nossa Equipados Nos reunimos Em menos de cinco minutos Dentro da quadra esportiva Corremos pela rua Aurora Que passa na frente Alcançamos os trilhos Nós a havíamos adestrado Para coisas básicas E essa era uma delas Saiu na direção Por onde a coisa Havia ocorrido Para a direção Onde a coisa Havia corrido Puxando forte a guia E nós atrás dela Andamos até a ponte Que havia nos trilhos Na parte em que Eles e o córrego Trocavam de lado Achamos que o rastro Seria perdido ali Mas ela estava Fixada em achar Levantou o focinho E continuou Cheirando o ar Nós atravessamos A ponte de trilhos Não tão divertido Fazer isso à noite E em segundos Do outro lado Ela achou Uma continuidade De rastro Continuamos Enquanto andávamos Pelos trilhos Eu pensava O que queria lá? O que queria lá Nos observando? Ia atacar Quando um de nós Saísse da quadra Para retornar Para casa? Ia invadir a quadra Quando o Agnello Estivesse sozinho E dormindo? O que queria? De onde veio? Por que estava ali? Quem era? Aliás O que era? O fato da Branca Estar conosco Me tranquilizava um pouco Se é que se pode chamar De tranquilidade Um pequeno alívio Em meio a uma tormenta De pensamentos Sobre a possibilidade De algo sair errado Tentava antever E antecipar as coisas Para que ele Não nos surpreendesse Mas sentia que O que estava lá Era diferente De tudo Que já tínhamos visto Em nossas andanças Naqueles lugares Mas ainda assim Ela passava segurança Pois já sabia Que ela havia detectado Tal ser Seguimos pelos trilhos Agora nós seis Até a Branca Apontar para o mato Novamente Em direção oeste Perpendicularmente A estrada de ferro Na parte em que O terreno estava nivelado Adiante do morro E além da outra Curva do córrego Nesse momento Já estávamos distantes Algumas centenas de metros De onde iniciamos E ela estava com Ele no nariz Ela não latiu Nem rosnou Apenas começou A puxar naquela direção O que não indicava Proximidade Entramos então Alguns metros A frente Dentro da mata Alcançamos uma trilha Que havia ali Que depois de mais Uns oitocentos metros Com curvas Subidas e descidas Chegaríamos A barragem do lago Na ponta oeste dela Ao pisarmos na taipa Branca apontava Para baixo Em direção a água Foi até a beira Da taipa Latiu Deu a volta No sentido leste Foi até a margem Do lago Latiu novamente Voltou para a taipa E fez o mesmo Pensamos que ela Havia entrado no lago Pensamos que ele Havia entrado no lago E que ela havia Rastreado o ponto De entrada Por isso Não estava saindo dali Entrar no lago Para nós Nas condições Em que estávamos Seria um suicídio Coletivo Sem materiais de mergulho Que nem em casa Tínhamos Numa noite Com temperatura Abaixo de zero grau Para tentar achar Uma coisa Que nem sabíamos O que era Seria assim Uma tentativa De suicídio O máximo Que poderíamos fazer Seria a observação Do lago E torcer Para que emergisse Numa parte Que nos fosse visível Nesse momento Juruá Muito desconfiado Do ser Que há pouco Tinha nos assustado Pensou em dois De nós Irmos com a branca Ao outro lado Da taipa Lá do leste Para examinar Aquela extremidade Afinal Se tivesse mesmo Entrado na água Talvez tivesse saído Em algum outro lugar E esse era o mais próximo Como priorizava Nossa segurança Ou apenas Tentava minimizar Os riscos Da nossa loucura Não permiti Que nos dividíssemos Em dois grupos Era preferível Perder o bicho Que Que dar a ele A oportunidade De confrontar Apenas uma fração Da turma Fomos todos Então Quando começamos A andar Para o leste Sobre a barragem A branca Começou a tentar Ficar onde estava Fixada naquele rastro Que terminava Na beira da água Puxava a guia Em desespero Naquela direção Fazia grunhidos Chorava baixinho E continuava puxando Estava fixa Na ideia De achar O invasor Mas acabou Obedecendo E veio Enquanto nos deslocavamos Por sobre a taipa Em coluna Dois de nós Cuidavam a água Outros dois A parte seca E eu a frente João ia atrás de mim Com a branca Que volta e meia Olhava para trás Juruá O último Cuidava também As costas De nossa coluna Isso é padrão Mas naquele caso Absolutamente necessário Às vezes Olhava a minha esquerda Para o lago O lago é bonito A noite E naquela E naquela Noite Não estava diferente A lua iluminava A água Que mal encrespava Com o vento Fraco que soprava Nós íamos Ao lago Com uma certa Frequência Nosso caminho Era por meio Da mata Subindo e descendo Morros Não íamos Por sobre a barragem Como fazia agora Atravessar pela taipa Só quando eu ia de carro E dava uma volta enorme Para mostrar Alguma namorada O quão bonita É a noite De inverno Na beira Daquele espelho D'água Refletindo a luz Da lua grande No céu Rápido voltei À cena E pensei Como nós Nos portaríamos Em caso De eventual Contato Com aquela coisa O pessoal É valente E são de confiança Nós já havíamos passado Por situações difíceis Antes E sei que ninguém Arredava o pé Mas nada Como aquilo Nada nos fez sentir Antes O medo Que sentimos Lá atrás Dentro da quadra Protegidos Agora Sozinhos No meio Da noite Naquele lugar Poderia ser Diferente Em meio A esses pensamentos E com um sorriso Que logo Contagiaria A todos Olho para trás E pergunto Se o bicho Teria algum dinheiro Para pagar Nossa cerveja Intocada Que ficou aberta Sobre a mesa Ouvi risos E um deles Disse Com muita Determinação Na voz Vai pagar Com o couro Chegamos Enfim Ao outro lado Da barragem A parte Leste Nela Se origina Uma estrada De terra Batida Com os sinuosos Três quilômetros Estendendo-se Dali Para o norte Até uma BR Que limita Perpendicularmente O lago Nessa extremidade Do outro lado Dessa BR Já começa A zona rural Além da BR A norte E noroeste Há uma grande Área de mata nativa Quase do tamanho Da região central Da cidade Começamos A revisar Logo A margem Leste do lago Próxima A barragem Em busca De alguma pegada Ou qualquer outra Coisa suspeita Mas mesmo Com as lanternas Isso não era fácil Caminhamos Um pouco Pela margem Nos afastando Da taipa Mas sempre Paralelamente A estrada E não achamos Nada Quando íamos Começar a pensar O próximo passo A branca Deu uma rosnada Enquanto olhava Para um morro Que se ergue Do outro lado Dessa passagem Rápido Alguém escondido Há apenas dado Uma olhada Encontrar Uma olhada Mandavam pedrada Mas sem efeito novamente Nada de novo Quase frustrante Não fosse pelo fato da Branca estar agora enlouquecida Querendo subir ali Quando parecia que ia se acalmar Agnello pegou uma pedra e jogou com muita força Não como a pedrada do João lá atrás Mas ainda assim bem forte Então ouvimos uma barulheira Madeira quebrando E algo grande rolando pelo meio das árvores Em direção a estrada de terra Gritei Não atirem Poderia ser uma pessoa ou algum animal Mas não era uma pessoa Lá estava ele outra vez Agora diretamente iluminado pelas nossas lanternas A apenas uns oito metros de nós Lentamente foi ficando em pé Sem deixar por um instante sequer de nos observar Era muito mais alto que nós Mas ficava um tanto curvado Como se quisesse reduzir a silhueta para se esconder Era cinza escuro Bem fosco Parecendo uma roupa E não a pele dele Tinha dois braços longos com quatro dedos em cada mão Que também eram grandes Com o que pareciam ser garras nas pontas Mas tudo da mesma cor Parecia não ser muito forte porque era esguio As pernas que estavam pouco flexionadas eram bem longas E os pés enormes E os pés enormes Lembrava um pouco os pés de macacos Com dedos longos e articulados Também com pontas que pareciam garras E tudo cinza escuro Tinha uma cabeça meio ovalada Com a parte superior visivelmente mais larga do que o pescoço Não tinha boca E uma leve protuberância bem no meio da cara Devia ser o nariz Mas não havia movimento no tórax dele Não sabemos até agora se ele respirava Não tinha orelhas E não conseguimos ver se havia alguma cavidade nas laterais como ouvidos Os olhos eram enormes e pretos Como se fossem artificiais Como se fossem óculos Brilhavam com a luz da lanterna E acho que brilhariam até mesmo apenas com a luz das estrelas Eram hipnóticos Era difícil desviar o olhar Não creio que só pelo desconhecimento Pela curiosidade sobre o ser que estava na nossa frente Mas porque dava uma vontade quase incontrolável de ficar olhando Devemos ter ficado assim por uns dois minutos no máximo Mas o suficiente para ter a imagem na memória Eu tenho certeza de que nunca mais esquecerei o que vi naquele momento E tenho certeza de que os guris também não esquecerão daquilo Vimos, enfim, o bicho O ser O ser que hoje chamamos de diabo cinza Nesse meio tempo Branca estava alucinada querendo meter os dedos nele Os dentes nele Nós não deixamos ela solta Pois se estivesse o teria atacado Parece que só ela sabia o que realmente estava para acontecer Por mais estranho que parecesse Eu não sentia mais medo E pareceu por um instante Que ele queria contato Mas só apareceu Sem esboçar qualquer intenção hostil Com um só movimento Ele bruscamente tentou saltar na minha direção Mas errou o salto Ao tentar saltar Mesmo com aqueles pés enormes e com garras Acabou escorregando nos galhos caídos E nas pedras pequenas do balastro da estrada Que se acumulavam depositadas entre ela E o morro de onde ele havia descido rolando Ele quase bateu a cara na estrada Mas era rápido demais e evitou Ficando abaixado As armas todas já estavam apontadas para ele Antes mesmo disso E nem precisou de comando Para iniciarmos a reação à hostilidade Foi uma torrente de fogo Em uns 3 segundos Levou ao menos 20 tiros Foram muito rápidos os disparos Mas daquela distância O efeito Spey foi até bom O resultado nos mostrava isso Lá estava ele no chão Agora caído de barriga para cima Com a cabeça para dentro da vala Que divide estrada e morro Ficou quieto Como morto Logo à nossa frente Iluminado pelas lanternas Observamos por uns instantes Mas nada de movimentos Estávamos desconfiados Lembrem que há poucos instantes Mesmo em pé Não parecia respirar Agora estaria fingindo? Nesse meio tempo Nós tínhamos nos ouvidos Apenas um agudo e contínuo Piii Em razão dos disparos Não ouvia Mas logo vi que Branca Estava quase dando piruetas Segurada pela guia Ela estava mesmo decidida A separar o corpo e a cabeça Daquele bicho Corações muito acelerados E sem ouvir quase nada Formamos um arco De forma que ficássemos todos A mesma distância do bicho Mas que se fosse preciso Atirar novamente Não nos acertaríamos Em uns 30 segundos De observação Acabei dizendo Hora das fotos Afinal Parecia morto E agora Nosso troféu de caça Mas fui Desatento Deveria ter confiado No instinto E percepção da Branca Erro este Que não voltaria a cometer Juruá foi pegar a câmera Na mochila do Zimmer Que estavam À minha esquerda E o ser Rápido como um raio Saltou sobre eles Não os acertando Não sabemos como Passou raspando E correu pela estrada Rumo ao norte Gritei alguns Impropérios Para aquele bicho Enquanto esvaziava O resto do carregador Nas costas dele O que os demais Também fizeram Sei que no relato Não devem ser lidos Os palavrões Mas eu gritei E com um desejo De ofender Como nunca tive Filho da Morre seu Morre Coitado Tô até com dó Do bicho Nós acabamos Por acertar alguns Pois ele já não Corria como antes E tomou uns trancos Durante os disparos Também não tentou Novamente ir para o morro Pois a silhueta Correndo pela estrada Na luz da lua Era visível Estava bem machucado Concluí No local onde estava Caído Há pouco Havia o que parecia Ser sangue Como o nosso Talvez um pouco Mais escuro Não tocamos naquilo Pois pensamos Em contaminação Doenças E qualquer outra coisa Ruim que pudesse Nos causar E que nem sabíamos Nos afastando do local Com medo daquilo Mas já tínhamos decidido Em nossas mentes Ir atrás E matar Lembrem que estava lá Na quadra Nos observando Será que voltaria lá? Será que queria pegar Um de nós? Eu já sabia Que não foi A pedrada do Agnello Que fez ele rolar Do morro Onde estava Até a beira da estrada Antes de levar os tiros Creio que tentou Pular em nós Mas falhou Recordem o som Da madeira quebrando Poderia ter se agarrado Num galho grosso Que quebrou Quando tentou saltar Havia essa possibilidade Pra mim Era mesmo hostil Então deveria ser eliminado E aquela era A oportunidade Naquele momento Mesmo que não tivéssemos Dito uns aos outros Já estávamos Caçando O diabo cinza Rápido Recarregamos as armas E corremos Na direção Que ele ia Mas não era possível Chegar perto Pois mesmo machucado Ainda era mais rápido Do que nós Talvez Zimmer Um corredor nato O alcançasse Naquelas condições Mas isso não deixaria Mas isso não deixaria Ou todos Ou nenhum Quando chegamos Perto da BR Não o vimos mais Eu torcia Para que algum caminhoneiro Que viajasse Naquela noite O tivesse levado De carona No para-choque Dianteiro Ai meu Deus Branca continuava Puxando pra frente Ela o devia ter farejado Ali era fácil Corremos em linha Para o outro lado Nenhum movimento próximo Mas ela já puxava Em direção a mata Uns mil metros De onde estávamos Imediatamente Naquele momento É grande Quase como um centro Urbano da cidade Então fomos Há um ponto De acesso Que costumávamos usar Mas fica muito a leste E ela puxava Diretamente Para o pé do morro A nossa frente Cuja vegetação É bem densa E a subida Íngreme demais Para fazer com tranquilidade A noite Mas que tranquilidade Queria eu Naquela hora Que segurança Tinha afinal Acabávamos Acabámos De entrar em confronto Com uma coisa Que até hoje Não sabemos o que era E que levou vários tiros E não apenas sobreviveu Mas ainda corria E pelo visto Subiu aquele lugar Por ali mesmo E estávamos no seu encalço Então Que tranquilidade O bando de loucos Esperaria Subimos Como deu Me esfolei Me esfolei Bastante Rasguei A jaqueta Cortei Os braços Em espinhos Grandes Por sorte Não os olhos Me ralei Até a cara Numa pedrona Mas subi Os demais Tiveram um pouco Mais de sorte Mas ninguém Saiu intacto E no meio disso Branca Puxava Para cima O topo Tem uma área Descoberta Cercada de mata Ao chegarmos No topo Nós vimos Uma esculhambação Na vegetação Bem na orla Que há Bem na orla Que aparece A parte nua Da elevação Lá estava Outra vez Apenas uns Trinta metros A nossa frente Agora Parecia estar Pior do que estava Parecia estar Perdendo as forças Parecia que Não ia mais fugir A lua já estava Indo embora Aquela hora Entre três E quatro Da manhã Mas era claro O suficiente Para ver a silhueta Rápido Refizemos uma linha E avançamos Na direção Do ser Quando ele se virou Para nós Não hesitamos Não tão rápido Como da primeira vez Mas fazendo pontaria E nos movimentando Agora bravos E com a frieza Necessária Para acertar A distância Sem luz De lanternas Atirávamos Na silhueta Ele caiu Levantou Correu para frente Em direção A área Descampada Do morro Talvez em desespero Pois foi um erro Grave para ele Lá a silhueta Era gritante Mais alguns tiros E ele caiu De novo Ficou deitado Com a cara No chão Imóvel Apenas uns Quinze metros Da orla Acabaria ali Eu pensei Nunca mais Aquele ser Fosse o que fosse Iria poder nos ameaçar Ou incomodar De qualquer forma João ligou A lanterna Forte E ficou com a branca Um pouco atrás De mim Lá estava ele No chão Dizia eu Maldito Desgraçado Vamos fazer um Mingau Da cabeça Desse bicho De merda Ai coitado Estou com dor Do bicho De verdade E se ele Queria contar Bom Andamos E agora Deixa eu Malhar Está ardendo Meu nariz Andamos E agora A nossa frente Já apenas A uns cinco metros Adiante Iluminado Pela lanterna E sob a nossa Mira Estava o diabo Cinza Jogado Com a cara No chão Perdendo Muitos fluidos Ou O que quer Que fosse Quando íamos Chegar mais perto Para agora sim Meter um facão No pescoço dele Decapitá-lo Uau Queríamos a certeza Branca Começou a latir E rosnar Expondo os dentes Em direções Diversas Para a frente Para a direita Para a esquerda Ficou toda Apoderissada De novo Alguns instantes Depois Quase em diagonal As nossas costas Ela não se importava Mais com aquele ser Caído a nossa frente Mas estava Com um comportamento Igual Só que em direções Diversas E começando a apontar Para as nossas costas Eu Lá atrás Tinha deixado De prestar atenção Na capacidade de percepção E faro dela E isso poderia ter custado Caro demais Tivemos sorte Naquela hora Agora não arriscaria De novo Pelo comportamento Dela Parecia que havia Alguma coisa Lá Na mata Ao redor Do descampado No alto Daquele morro E que pelas direções Olhos Olhões Refletindo E estava mesmo Indo para trás De nós Para o caminho De onde havíamos Vindo Mais partes Da orla Começaram a balançar E onde a lanterna Passava Olhos Brilhavam O diabo cinza Não estava sozinho Tinha amigos Ao menos Uns seis Naquele momento Pensei que seria ali Em cima Daquele morro Naquela noite Que eu deixaria De andar Nesse mundo Aquele medo Primitivo De horas Atrás Voltou Se derrubar Um único Foi difícil Como poderíamos Nos defender De um ataque De ao menos Seis E senti Uma culpa Grande Em ter trazido Todos comigo Mas assim Que me veio Esse pensamento A mente Senti ódio Daquelas coisas E disse o seguinte Aos demais Com a calma Que conseguia ter Naquele momento Parece que ele Tem uma turma E tem uma turma Também A coisa vai ficar feia Mas esses não são Como nós Não são os caras Da aurora Se vamos morrer aqui Vai ser brigando Com esses bichos Vamos levar O que pudermos Junto E vamos descer Por onde viemos Nós fizemos Uma pequena cunha Como a ponta De uma lança Em que armas São apontadas Para a frente E para E para as diagonais Esquerda e direita Colocamos branca No meio E corremos Em direção Ao mato Por onde Tínhamos entrado Corremos Atirando Apenas Juruá Ainda não tinha Experiência militar Mas nunca Nenhum de nós Tinha feito isso E aquela era Hora de testar A técnica Se acertamos Alguma coisa Acho que sim Mas não tenho Como saber Com certeza Quando entramos No mato A nossa velocidade Reduziu bastante E com a luz Da lua A gente via A vegetação Ao redor Se movendo E sombras Aquele momento Foi de longe O mais tenso Tínhamos de nos Movimentar O mais rápido Possível Sem nos distanciarmos Uns dos outros E sem deixar De acertarmos As sombras Pois ao menos Os manter Pois ao menos Os manteríamos Afastados Íamos gritando Eu gritava O que fazer E cada um deles Respondia o que estava fazendo E isso funcionou Pois nos mantivemos Coesos Até chegarmos Na parte íngreme Ali parei Virei para trás E fiquei abaixado Mandando que eles Descessem Um por um Escorregando Dava para ir Ia devagar Mas era melhor Do que tentar Descer correndo E cair Vi olhos Enquanto os guris Iam morro abaixo As coisas Estavam vindo Atrás de nós Mas já não sabia Se que Queriam nos pegar Se Se queriam nos pegar Mesmo Ou apenas Afugentar Eu atirava Do mesmo jeito Não precisava Arriscar mais Estava agora No último carregador E acreditava Que eles também Já estavam Muito mal De munição Ou saíamos Dali naquele momento Ou as coisas Poderiam se aproximar Quando eu comecei A descer Os guris Lá de baixo Atiravam alto Nas copas Das árvores Atrás de mim Na tentativa De manter eles longe Assim que cheguei Lá embaixo Nós corremos Até a BR Atravessamos ela E pegamos Não a estrada Mas o mato Seguindo por ele Até os trilhos Dali Andamos até a quadra Com o sol Perto de aparecer Bem longe Na linha do horizonte No inverno As noites São mais longas E isso acabou Por nos favorecer Cada um Foi pra Cada um Foi pra casa Ficamos de nos encontrar Na próxima noite Pra falar Sobre o que Tínhamos vivido A noite Depois Conversamos Sobre o ocorrido Agora E a partir de então Passamos a ir Mais equipados Pro nosso cinema E a Branca Passou a frequentar As noites Na quadra Conosco Com um lugar No sofá Desde aquela noite Sempre que ela Roncava Pra alguma coisa lá Não apenas As lanternas Eram apontadas Desconfiança Absoluta Com o escuro Desde então Também Nunca mais Tivemos A mesma Tranquilidade Pra andar No mato Especialmente A noite Muito embora Não tenhamos Visto qualquer Outro sinal Daqueles seres Nunca mais Foi a mesma Coisa O que aconteceu Lá? O que era Aquele ser? Baseia Investigar Coisas Sobrenaturais E estudar Lendas Não só Da região Mas de todo O país Ouvia Pessoas Do campo Pessoas Idosas Pessoas Que moravam Mais afastadas Ouvia Muita coisa Mas nada Como aquilo No final Da década De 2010 Fui viver No centro-oeste Do Brasil Andei a trabalho Em alguns estados Daquela região E também Da região norte Em todos Eu pesquisei E realizei O mesmo processo Com as pessoas Mas nada Semelhante Nada mesmo Passei o tempo Que pude Nos municípios De Santo Antônio Do Leveger Do Leveger Leveger Não sei E de Chapada Dos Guimarães Local Este último Que é visitado Por ufólogos De todo o país E também estrangeiros Dada a quantidade De avistamentos Que ocorrem lá Fiz amizades E ouvi muitas histórias Conheci pessoas Também De localidades Diferentes Naquele estado Que contaram Coisas Exatamente iguais As que os habitantes Daqueles dois municípios Haviam me dito Muitas coisas Muitas histórias Mas nenhuma Com seres Como esse Que perseguimos E que nos perseguiram Também A única Semelhante Foi aqui No canal Num relato Bônus Contado Em setembro De 2017 Em que um cão Uma vira latas Morreu Possivelmente Pela pata Da coisa Eu cheguei Eu cheguei a ficar Arrepiado Quando ouvi Pois começou De forma Semelhante A nossa Experiência Mas terminou Mal Para pobre Vira latas A explicação Mais fácil Para nossa Experiência Seria A ufológica Pois havia Indícios clássicos De atividade Sobre nossa Cidade Naquela época Desde dezembro De 1997 Luzes no céu Que víamos Aos montes Lá daquela Parte descampada Durante as madrugadas Não eram satélites Pois estes Não param No céu E nem fazem Alterações Nas suas rotas Especialmente As bruscas Com ângulos Fechados Nós vimos Uma luz Bem grande Já no verão De 98 Bem grande Mesmo Voava baixo E iluminava O campo Abaixo Do morro Parecia Algo De metal Envolto Por um Brilho Foi algo Incrível E ainda Não acredito Que seja Nosso Daqui Da Terra Mas Se aqueles Seres Vieram Do espaço De outros Mundos Como querem Os ufólogos Eles deveriam Ter uma Tecnologia Monstruosa Incomparavelmente Superior A nossa Então Por que Andariam A pé Escalando Paredes Saltando Telhados E correndo No meio Do mato Por que Não tinham Armas Para atirar Em nós Mesmo Levando Tanto tiro Como levaram Por que Não se Comunicavam Entre eles Deveriam Ter algum Tipo De Comunicação E E Mesmo Debaixo Do Mal Tempo Aqueles Que Caçamos Não Pediu Auxilio Para Os Outros Não Lhes Socorreram Ao Menos Até A parte De cima Do Morro E Não Creio Que Estavam Indo Para Auxiliar Mas Sim O Que Nós Estávamos Caçando Que Foi Lá Buscar Refúgio Peraí E Não Creio Que Estavam Indo Para Auxiliar Mas Sim O Que Nós Estávamos Caçando Que Foi Lá Buscar Refúgio Então Por Hora Mantenho Descartada A Hipótese Ufológica Mas Vou Ler Os Comentários Postados No Youtube Vou Ler Com Passar Dos Dias E Dos Meses E dos Anos Um Dia Espero Achar Algo Que Me Pareça Mais Plausível De Qualquer Forma Estou Aberto A Novas Hipóteses Obrigado Por Registrar Nossa História Em Vídeo Muito E Termina Aqui Cara Eles Caçaram Um Bicho Muito Louco Eles Atiraram No Bicho Tinha Vários E Não Era ET Era ET Não Era Humano Agora Se Era De Fora Do Planeta Não Sabemos E Se Algo Que É Feito Aqui Mesmo Ai Gente Agora Não sei Tô Pensativa Agora Fica Aí Galera Que Relato Pra Se Contar No Dia Doze De Outro Mas Fica Aí Galera Alguém Já Viu Algo Parecido Já Presenciou Algo Parecido Já Teve Porque Essa Descrição Parece Um Grey Né Agora Será Que Ele Não Sabe Se Aquilo Era Parecia A pele Dele Parecia Um Não sei O que Era Gente Eu Não sei Tchau Tchau